Música Música Para te adorar, Senhor, foi que nasci, para te exaltar, Senhor, estou aqui. Aleluia, Senhor! Porque nasci, para te exaltar, Senhor, estou aqui. Aleluia, Senhor! Para te adorar, Senhor, foi que nasci. Para te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia, Senhor, foi que nasci, para te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor, foi que nasci. 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 Aleluia! Glória ao Senhor, foi que nasci, pra te exaltar, Senhor, estoura que eu fiz. Pra te adorar, Senhor, foi que nasci, pra te exaltar, Senhor, estoura que eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi, pra isso que nós nascemos, foi para adorar, foi para enganecer. Deus, aleluia, Senhor, para sermos adoradores, ou adoradores, e nesta noite estamos aqui para adorar. Vamos crer nisso, levando a sua mão para o céu, e brilhante a Deus do Senhor Jesus, que está presente em nosso reino neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, estaremos fazendo a apresentação dos irmãos que estão conosco nesta noite. Ainda temos irmãos que ficaram de chegar, não sei o que é o motivo, ainda não chegaram, mas se chegar depois nós estaríamos fazendo outra apresentação. Vamos crer nesta noite. Nesta noite, nosso irmão poderia, a Lígia Antiva, que está conosco aí, auxiliar ali. Está conosco também nosso irmão Miguel, que está aqui, para junto também adorar o nome do Senhor. Tem mais algum, então, tire em nosso reino, dê um sinal, professor Paulo. Tem mais algum? Eu creio que não tem. Vamos dizer um bem-vindo para o nosso irmão, sois bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos ouvir nosso irmão Miguel, com a oportunidade nesta noite. Amém. Amém. Santo Teu nome é Jesus. Amém. Amém. Santa Maria. Amém. 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 Veja que eu estava aqui, ele me deu oportunidade, com muita vergonha, eu consegui dar o meu testemunho, mas é assim, nós não podemos se vergonhar, nós temos que lidar de Deus, nós temos que lutar contra o inimigo, se nós se vergonhar de Deus, nós não estamos bem. Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia! 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 O relógio de Deus Está atacando o dia no segundo ator Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus Está atacando o dia no segundo ator Está chegando a hora da tua vitória Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus Está atacando o dia no segundo ator Está chegando a hora da tua vitória Está atacando o dia no segundo ator Está atacando o dia no segundo ator Está atacando o dia no segundo ator